Começando aqui mais uma live no canal Gerson Retro Game Com a participação especial de Gabi Army BTS Então gente Nós vamos começar com Mario Depois GTA Nós vamos começar com Mario porque? Porque Mario é bom né gente Todo mundo não pede né Mario Mario é o Mario Olha o Gabião Eu vim aqui né certo Bom Se eu vou pra lá de novo Vou fazer uma outra bomba Que vem Só que essa eu já aproveito Então Vamos testar agora Como eu já falei em cima dela Vamos ver se ela vem de novo Agora não vem Porque eu já deletei ela Viu Agora o Afonso O Afonso O Afonso O Afonso Ai Deus O Afonso Oh Deus Por que Afonso? Não sei Por que você quis dar esse nome pra ele Mas por que esse aqui tem uma asa e não vou Porque asa de brinquedo Ele é filhote de dinossauro Ainda não é dinossauro E eu prefiro pular nele Sabe por que ó Quando você pular nele Olha os pontos que você fará Viu 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 Baixou Não agora não vem Ah tá Grameão vem agora não Grameão Quem é que chegou Deixa eu ver Ninguém Eu Eu vou abrir aqui Pra ficar pronto já E vou aplicar Apareceu uma música lá E Não Não fui ficar com outra Quando O grameão Viu O bom é que todo mundo gosta de Mario É que todo mundo gosta de Mario Porque ele fica branco Ah tá Viu Ó Sete segundos Ah sim Sete segundos Faltando Gabi A Gabi tá num momento agora de Fofuke E por isso que eu tô jogando Daí Pega aí Tá pronto Ó pessoal se tiver com cheiro de torresmo assado Pega a Gabi Mano é torresmo churrasco Torresmo assado Opa Pegando aqui o passarinho Pegando na lisma E isso que é facinho A Gabi não sabe fazer isso Ó Tem aqui Depois você passa a bolinha aqui Viu Aí você não joga Eu não faço isso Não Ele sempre erra Não nem ia falar Mas faz isso Sempre Sempre que você vem aqui Ó Viu Porque se ela não sabe também Eu não sabia que essa árvore Então não dá certo Ficar com medo e jogando Por isso que eu tô jogando Olha que jogou Ninguém Pensa que tá no live aí Você podia me ajudar Compartilhar Deixar o celular Não tem ninguém Eu mandei um oi Tá gente Pra vocês Pra quem chegar Ver o oi Olha bem-vindo A Gabi Armo e BTS Oi Tudo bem Estamos aqui jogando um Mario Porque é um Mario Quem joga Mario É Perko O que eu tô jogando um Mario Deixa eu separar a barra Pra lá Não Gabi Olha quem foi o primeiro Que chegou Karol Kumbi Na rua Ele falou Oi Gerson Eu amo o Super Mario Vai ali pegar a vida Pra Gabi Não é porque Esqueci de pegar a vida Vai gente Porque esse machu Não pegar a vida pra mim Pessoal Tem um barulho aqui O que a Gabi Tá comendo O Fofo Kids O Fofo Kids O Fofo Kids Direito do churrasco Canal Kombi na rua Oi Gaby Boa noite Boa noite Seja bem-vinda Mais uma live Eu não vou falar o nome Primeiramente Porque o Yuchi não deixa Não Primeiramente Que a gente não tá sendo pago Pra fazer problema E segundo Porque o Yuchi Dá o jeito Olha Gabi Quando passar o primeiro Quando você acabou de passar Solta Ó Viu Pegou a minha Passou o primeiro limão Nem sei se é limão O cara é o cumbi na rua Essa Gabi Que tá aí na live Que mandou o primeiro É eu Por isso que meu tio falou Que você foi o primeiro E ele falou Que é o mamário Olha Eu posso usar Até ele agora Eu preciso Foi bom Pra aprender Mais um aqui Mais um Vai frear Eu não consigo ver As mensagens Por isso Minha Gabi Tá aqui Comendo Passar em Vá volta Passar em Passarinho vai voltar Passarinho vai voltar Lindão Lindão Que é o que eu preciso Takia Esse é uma brincadeira que eu faço toda vez, brincando de joelé. Como eu perdi o passarinho, a Gabi gosta de falar isso, não é passarinho. Eu sei que gosta de passarinho. Ah, o canal Combi na rua falou, é, gosto quando o Super Mario voa. Vamos falar se o canal Combi, se ele puder compartilhar o live. É porque nós esquecemos. Não, não é que nós esquecemos. É porque Steam Labs, falei Gabi como é que é Steam Labs. Vamos ver se tem um outro aqui. Será que aqui embaixo tem alguma coisa? Será? Será que aqui embaixo tem alguma coisa? Não, não. Só fiz um negocinho ali em fogo mesmo. Não, porque... Ah, não deve ter não, não deve ter tudo. Agora eu pedi o passarinho. Pessoal, é passarinho porque a Gabi quer que eu falo assim, passarinho. Se eu não falar passarinho, ela vive comigo embaixo. É, claro que não. Vou colocar aqui depois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não precisa de ficar tocando um músico, eu sei. Será que alguém comentou mais alguma coisa? Olha quem chegou, Gabi! Dara Santos! Dara Santos acabou de chegar. Boa noite, amigo. Vim deixar o meu joinha Dara Santos. Dara Santos, eu não falei que ia jogar Super Mario? Lá chegou, a gente tem, viu? Para esses caras não encher o saco. Falei que enche o saco. Não encher o saco, eu faço isso. Chupeta de baleia. Chupeta de baleia é o nome de um canal que o meu amigo tinha. Só que ele não tem mais, sabe por que, Gabi? Ele entrou em algumas lives e o pessoal estava silenciando ele, derrubando ele. O chupeta. Aí desanimou. Vamos ver agora. Pega a estrelica. Pega a estrelica. Pega a estrelica e sai fora. Oito. Tá terminando aí? Aham. Que eu quero que você pegue aqui, mas não agora Gabi, você não tá vendo o pessoal que tá chegando, o Parabellum acabou de chegar Marinho Parabellum, gamer, Mario Kart, boa Mas Super Mario Ah, quem gosta dessa tela que é a Gabi Vem Super Man Corre Não, porque eu não faço com a Gabi desesperada E eu pego na manha Você voa sem correr Vamos pra trás Vai ter outro Quis pegar dois? Não sei nem Super Mario vai voar, ele falou Vai voar, acabei que gosta de pegar essa tela aqui Só que a Gabi agora não pode porque eu não quero que ela pegue essa guardinha aqui com o controle tudo sujo Com a mão tudo sujo aqui no controle Não sei Não, pera aí Já me vejo aqui no caso É melhor eu lavar ou não lá, né? Não Tava só de fazer Vai vir o mascote O mascote veio Olha, uma coisa que eu não sabia Não, uma coisa que eu não sabia dá pra coisar por cima dela Qual estado americano é uma farpa? Alasca Porque lasca o cara Porque eu sou a Valeria Temes Porque a Uma Kombi onde viajamos por Por esse meu cantinho Que tem o seu nome Como na rua Ah, agora entendi Você sempre quis perguntar Por que Fusca na rua? Kombi Vai, tio, deixa eu passar Fusca na rua Eita Eita Ó, vou passar pra Gabi Neste momento aqui Porque ela manja mais Essa tela Ficou em pé Ficou em pé Ficou em pé Ficou em pé Não em pé não Ó, vai vir outro aqui Gente, ó Kombi, Gerson Ela falou Eita A ela Eu achei que era ele Porque eu achei que era um Fusca Pessoal, tem um barulho de plástico Porque a Gabi tá comendo arroz e feijão Não cai na humida Salgadinha Então, aí você tá imaginando que o arroz e feijão Não é não Cai na humida Eee Você falou Você não falou Não Fernanda Não Sai do quarto aqui Você tá fazendo esses negócios Não, porque fala pro Fernanda Embora É, Fernanda Sai embora É, Fernanda Sai leve Tu quer ficar fazendo esses negócios bem aqui Ele já sai Aleluia Pessoal, é que o Fernanda é um... Nenhum que a gente tem aqui É Seis aninhos e ele... É que você sabe, né Que nem os assassinos Não tem noção Agora o Mario vai voar A believer fly Que merda Que faz o cantão? Pois é Que merda que eu tô cantando Ó Agora eu vou ler aqui pra ele Ah, o que ele disse Qual é o estado americano É uma par palácio Que ele falou E a canal Come na rua Falou também Gabi ou Salva a Lega É Ai, eu pulei Temos uma Kombi Onde Deixa eu me engano Temos uma Kombi Onde viajamos Por isso Meu Que chama Esse Kombi Se ela viajar Ela podia viajar aqui, né Pra fazer laio com a gente, né Gostei daquela mesa do Flamengo Mas o Flamenguista é... Não, o canal é com o Gerson Não é você que tá usando Que é fosca Pois é, nem ligue Continua assim mesmo Ai eu paro a ver um game E me falou Em quantas partes do vídeo Ocranium Viu? Ai ele respondeu Dependendo da sua recetada Meu Deus Já vê como que eu bati a cabeça Pra saber Olha, eu acho que o Santos O Gabi Você não tinha visto ele Galera do E vocês gostaram Dos meus desenhos Eu gosto Ai eu gostei O Gabi Se viu Desenha pra caramba Aham Vou ficar fazendo isso aqui Até chegar no final É, poxa Eu tô aqui já na metade mesmo Ica Eita, poxa Quanto bicho Olha aqui tio Passou três bichos Ah O canal Come na rua Falou pro Combi Não é come na rua não É combi Não Costeira Camisa do Flamenguista Olha aqui Chegou Gabi Será que grava Boa noite Jornil Jarsonito Será que grava Só que eu não sei Não sei Será que grava Homem ou mulher Mas ele vai ganhar Um Aeeeee Aeeeee E quase ele caiu Quase morri Ai eu gosto Seu transtorno Veja os meus desenhos Veja as minhas Vídeo As dações Será que grava O sucesso Jarson Eu gosto Do santo Seu transtorno Feja Seguinte Listo Ah eu gosto Do santo Seu transtorno Eu sou Flamenguista O que a pata O que a pata falou Pro pata Bebi Oi pata Eu não entendi Ele respondeu Vem cá O que o pata O que o pata O que o pata O que o pata falou Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Têm que ficar aqui comigo Olha gente Canal Cume na rua Eu também sou Flamenguista Canal Cume na rua Fala Fala Boa noite Será que grava Você é um menino Filá Olha aqui tio Mas já errei Quer ver Olha Na verdade Você falou Que precisa fazer Muitas amizades Na verdade Todo mundo Difícil Né Gabi É Todo mundo Quer amizade Todo mundo Exclusive Se eu for Falar que É só você Eu tô mentindo É eu É a Gabi É o canal Fusca na rua Não, é Kombi na rua Kombi Meu Deus Kombi na rua Não liga Tá Meu tio assim mesmo Fica aí Porque Kombi É parecido Com Fusca Ah, tá vendo Não É uma Verderico Aí Se Afonso Por que Afonso Oxi Afravençou o Pepito Eu que descobri Isso aí Eu que descobri Isso aí Não Eu que descobri Eu que descobri Se você jogasse Eu nem descobri Ah não Tio Não fala isso não Isso Fica aí Fica rodando Peraí que ele vem Peraí que ele volta Peraí Aí Largue ele aí Pra você Não Subir o cebo Vou ir no canal Vou ir no canal de vocês Gente Aqui pode falar canal Agora em Só escrever Que é ruim Não pode Porque assim pessoal Quando é em áudio Pode falar Não é canal Agora quando é Pra escrever Não pode falar Isso é tudo É coisa do Yuti Que a gente não entende Yuti Sabe que é Youtube É Que eu tô falando Eu sei Não é Que tem pessoa Que não sabe Nem Yuti Que é Yuti Agora sabe E capito Ai Ai Meu Deus Eu fudio de mim Pipito Nunca vi uma pessoa Ficar meia hora Pupirando passarinho Pipito Minha passarinho Não Pipito Consegui gente Depois de anos Ó O Washington Santos Solou Para o canal Combi na rua Sucesso Meu Deus Para mim Isso é legal E o canal Combi na rua Solou para ele Obrigado amigo Então Gabi Levanta mais um pouquinho Mais uma vez Cuidado aí Só pra puxar Eita gente O Tereco Bugou aqui Quase Ah falei Empolgar Avisa O Tereco O Celular Tá fazendo com a gente É gente O Celular Tá bugando Tá gente Nas lives Por isso Que de vez Quando cai Ele Tá fazendo Não é coisa Do Yuti É do celular Mesmo É não é Yuti Não É o celular Mesmo Onde a gente Vai falar Ah o Yuti Tá assim mesmo Não é o Yuti Tá gente Corre aqui Pipito Você é minha única Salvação dessa vida Então pessoal Porque o celular Ele Sei lá Tá doido Né Ele fica Tipo Resetando Sozinho E volta Na tela Inicial E sabe o que acontece Derrubou a live É Fez isso Sabe o que é isso gente Demência Demência Competência Demência mesmo Não Meu Deus Meu Deus Que bura Pessoal Não vou falar o nome do celular Que a gente tem aqui Porque Primeiro que eu não sou pago Para fazer propaganda E outra Fazer Falar Também Pode Estraip 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 Que a gente tem aqui Eu também estou precisando Se falar que Se falar que não dá Se falar que a Gabi está precisando de fazer amigos Ela está precisando de um gente Eu também estou Então é assim É Por isso que a gente É Um Unido no trabalho do outro Né Aham Peixe novo Gente Estou falando com vocês não Tá gente Estou falando da tartaruga Olha Quem chegou Ricardo013 Aeeeeee Ricardo013 Esse cara é muito Muito show Muito legal Na próxima live O Gabi que eu fizer Se o Ricardo Estiver aqui Ele vai ganhar Um uniforme azul Aeeee Aeeee O que? Ele falou Ele foi para lá No espaço No espaço não No buraco Buraco negro Pessoal é normal A Gabi tem que perder Umas Oitenta vidas Para passar Essa tela Normal É Esse daqui eu vou ganhar Hoje Eu perdi só umas Dezoito vidas Sei lá Perdi umas Dezoito vidas Ah Não é o contrário não Tia? Coitado do cara O cara não fez água Para mim O cara não fez água É bigode É esponja Para usar a esponja Olha o bicho feio Com cabineu igual Isso que ele ia cair Cai Tururu Errado Tinha que acertar Tinha que acertar um cano Meu Deus Já estou errando Agora sim Escorre Ele tem que ter mais alto O Ricardo Eu acho que não foi o Ricardo Ou foi o Chuck Chuck Foi o Chuck Foi o Chuck Eu não sei se ele viu na internet Eu não sei Eu acho que ele viu Se você não viu Parabéns Mas eu acho que ele viu Gabi Olha que chegou Categoria jogos Aeeeeee O que que é aí? Todo mundo que chega Ganha aí Pessoal Olha o que a gente vai tomar aqui Só que eu vou tampar Porque Yuchi Fala que é Direito Autorais Direito Autorais Então olha o que a gente vai tomar aqui Não digitei na live Porque isso não é da Extract Nem Direito Autorais A gente vai tomar um chocolate Gente Mas é um chocolate Vocês sabem qual é Mas não falam Maria se você for lá Aquela live está muito engraçada Pode ir lá Correndo Aeeee Desculpa Desculpa Como ela fica embaçando né Eu já fui Não mas eu quero ir naquela outra Eu gosto daquela outra Eu já fui O que é que eu precisava falar da nossa live, hein? Não, mas aquele pequeno é difícil de... Eu tava engolindo... Não é no escala, é... O chocolate Conseguiu É porque o pessoal... TV salve Ah, santa sacanagem, boa noite, amigos Boa noite... Boa tarde... Mas já é boa noite, já... É... É que eu tava lendo o comentário ali, eu nem vi o de um assado Não é não É pra você concordar, né? Comigo É que eles tem que acostumar, né? É que o Yoshi fica com o direito de saturar, então tem que acostumar, né? Pra não falar os... Uns negócios de chocolate, tá? Pra não falar... Pra não falar fazendo um... Tô, dated um... Um... Tem... Um... 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 Não, mas ele volta aqui mesmo. Deixa eu ver se ele volta amassado. E daqui para acordar com ele. O que é isso? É um pato? Não sei. Santa sacanagem. Categoria jogos. Moranguinho. Te abracei. Aeeeee. Só que eu não consigo agora no seu canal. Porque eu estou usando o celular para sair da live. Se eu for agora sair da live, vai derrubar tudo. Então, mas assim que terminar eu vou lá no seu canal. Faço lá um... A vovó também. Acabou de abrir uma live. A vovó. Cantinho da vovó. Não entendo na minha sobrinha. Ela toma a chocolatada primeiro e depois come salgadinho. Não entendo. O que é isso? Um que tem que isso a grande lhe coisa. Não é. É porque aquelas partes, que você consegue escapar, é porque chichar, é porque você ta... Como eu posso falar? Deixa eu falar um negócio para o sacanagem, então aproveita e vai lá no canal da Gabi Eu vou mandar um oi para vocês, para vocês poderem ver, eu estou chamando a minha amiga Ela vai dar um oi só para vocês verem aí, aproveitem e deixa uma carta que ela deixou para vocês também Já sei tudo, eu já deixei meu joguinho, ae Se puder compartilhar, quem compartilhar vai achar aqui na rua, Gabi? 100 reais É amanhã Quem for no mercado amanhã fazer compra vai achar 100 reais No bolso Só que tem que ser no mercado É Quem não for no mercado amanhã não vai achar 100 reais É Vai no mercado, dá uma volta, sai Fica meia hora, que depois de meia hora vocês vão achar 5 reais Só para que compartilhar vai Tem um cheiro de chiclete aqui, por causa do sacoadinho E aí Friar 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 Se lascar Pessoal tem que pegar uma vida aqui para, para subir né Então, ela perde a queda rapidinho É só fazer isso, peraí, esqueci, aproveita que tem quase muitos nus, aqui lá eles não pegam, porque eu precisei disso daqui ó, quantas vidas foi da menina, quantas vidas foi link, eu vim aqui mesmo com o carrapato voador, agora quando eu voltar ela volta as vidas aqui ó, de novo volta aqui ó, tem esse negocinho, esse código aqui ó, que a gente pode ver o que a gente pode fazer, aí eu pego muitas fitas para a Gabi passar quando o frango voar, o frango voar, o frango voar, a Gabi volta de novo aí, volta aqui daqui ó ó, Gambi aí, vai regar nas vidas, estão perdendo vídeos folhos da espada, o frango voar, Que roubo que a gente faz no jogo Vem aqui de novo Pronto, pega Olha que roubo Mais um, dá tempo Olha que roubo que a gente faz no jogo A gente tá roubando no jogo, Maria Mas tá toda hora voltando no lugar só pra pegar a vida Olha ali, tem 14 onde já tá escrito Mario Aí eu volto lá, voltei né Acabei de pegar uma vida Aí eu volto lá Aí, ó Aí aparece a Vitor de novo Olha lá, 15 Que roubo né Roubando o jogo Isso aí é enganando o jogo Quer ver? Tá 15 né Acabei de pegar uma vida, 15 Agora eu volto lá Olha o que acontece Olha lá 16 Isso aí é bom que tá todo mundo aprendendo Opa, 20 segundos Então eu vou embora Gabi, Gabi Gabi, a me te agradecei E te deixei Comentário Se viu só liga, bichamos e vidro Peguei Peguei umas 5 vidro Aí pessoal, se vocês quiserem de novo Vem na mesma tela Vai ficar 400 minutos 1, 3, 3 Tava 1, 2, 8 Pessoal, se você quiser vir de novo Aí vai ficar 400 minutos É a Kipirin Mais uma vida Ó Se vem aqui de novo Aproveito e pego mais uma Muita Pega aqui a galinha seca Ih, não Vai ser sem se querer Mas aqui Mas aqui eu dou um le Ó Não serve nem de ficar Ó Mais uma vida Ó quantas vidro que eu já peguei aqui ó Aqui vem aqui Não quero pegar mais nada Quero ir pra frente Que que eu tô mais um Se eu assim Ganhar Quanto mais tempo eu tiver aqui Eu pego Vou pegando as Vida Ó Todo mundo na live tá vendo Que é o roubo que a gente tá fazendo um jogo Olha E ó Vem aqui Não precisa nem ir aqui ó Volta de novo Vai aparecer de novo Que vem Ó que tá com as vidro Só que eu já peguei Olha eu tô pra vinte vidro É que o máximo vai ter no vinte e nove Ó Vem aqui de novo Não precisa nem vir aqui ó Só voltar Aproveitar que tem duzentos e cinquenta segundos Dá pra pegar mais vidro Tem Algumas horas Ó Ó Ó Vê se o pessoal tá fazendo isso aí A gente roubando o jogo Acho que não Deixa eu fazer isso aqui e volta Vamos testar Vamos testar Vamos testar Vamos testar Volta Não precisa ir aí Volta Não precisa ir Ah Vou voltar daqui mesmo Vou voltar daqui mesmo O avião Olha Maria tá aí né Ah ó Maria ó Não tinha que você jogar isso aqui ó Ó Mais uma vida Eita Que roubo Vinte e cinco vidas já Só que fazem isso Enquanto dá os segundos ó Tem que ser 128 segundos ó Se não os segundos acabassem Perde Vinte e sete vidas a gente tá com a mão Eu acho que a Maria tá querendo ver o carro de paçoca Salsicha 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 Olha que eu vi Vinte e oito Que roubo A gente vai ficar A gente vai sair daí com Opa Agora Deu essa musiquinha Deu essa musiquinha Deu essa musiquinha Se vai lá Já temos que pegar um assusto Só que vou pegar a última Ou a gente pegar Ou a gente pegar Ou a gente pegar Só mais uma Só mais uma Bota 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 Porque tem uma música lá pessoal É uma música aqui Tá uma música uma vez Bocão Ó Que roubo né A gente tá com uns em vida agora Tô com 30 Então pessoal Se vocês ficarem fazendo isso aí Vocês vão chegar até e não ouvir Se não ouvir que seja Se você quiser Tô 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 T Chamando Tô 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 Você usa um moleque hoje em dia, eu uso moleque, que não sabe nem o que é Mario, mas eu acho que ele sabe em si, todo mundo conhece o Mario Mas amigos da escola que todos conhecem Mario E que Mario é o cara do armário, não dá a ver né, o cara do armário E aí meu tio tá aqui jogando, aí gente, e aí a gente tava voltando aqui pra pegar a vida A gente chegava lá no negócio, pegava a vida, ia pra frente, depois voltava, pegava a vida E uma só vez, a gente conseguiu 30 vida Não Ah, essa tela aqui ó Vamos pra frente logo né, pronto Ah, o que aconteceu? Que lindo É engraçado que essa pequena coisa fica em cima do passarinho e fica grande é o normal Aí ó, a gente tá roubando vida aí ó, a gente tá com 30 agora Não, mostra quando chegar lá Já tô mostrando já, faz sempre Ó, quando passa aqui do crude aqui, ó, se joga Tá chegando Tem um mais um Ó, quer ver, ó 31 vida Fazer o esquema agora, quer ver? Ó, ó o esquema, ó Desceu Certo Você vem aqui Aí a pessoa vem ali ó, pega a vida Essa vida aqui ó Aí vai embora Ó, aí volta Pegou a vida, foi embora, volta e de novo Certo, ele não tem vida mais né Mas a pessoa voltou Ó, voltou, não ganhou mais uma Aí apareceu de novo a vida ou não Não, apareceu de novo a vida, tá vendo? Errou Aí ó, viu? É um roubo isso, não pode, não pode Mais uma vez Ó, mais uma vez Voltou lá ó, mais um roubo Comeu dois de uma vez Ó, que roubo Pois é Pois é O que roubou, não? Meu Deus, gente Como nós podemos roubar isso? Mais uma, né? Pra ficar 35, né? Tem tempo pra caramba Dá pra roubar a vida pra caramba Os novos em Mario vão saber No código aí Que dá pra, que dá pra vida pra caramba Ó Quem joga o Mario agora, ó Dá uma dica aí Pra aumentar as fitas Quem joga o Mario, dá uma dica aí Aí é só voltar Ainda bem que o UTI não deu por causa de que a gente tá está quase na nossa vida não 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 Olha lá Fica com 40 vidas Olha, tá com 37 vidas Tava com o osso Olha lá Que roubo Olha lá Você tá roubando vida do jogo Só voltar de novo Olha, só voltar, ó Tá vendo? Voltou lá no mesmo lugar Voltou no mesmo lugar, ó Pega mais uma vida Mais uma, vai Dá pra pegar um monte ainda Olha o tempo Tem 180 segundos Pois é Vai embora agora ou não? Não, pega mais um. Pega mais um. Pega até fazer barulho. Pipi! A celular é só para a gente pegar a vida com o Mario. Vamos pegar o carro da salsicha? Tenta passar a tela aqui, voa. Agora você tem vida? Até a gente ficar no canal. Saladão. Entendi. Ele estava com 11 vidas. Agora a gente está com 42 vidas. 42 vidas. Vamos passar aqui agora no joelho. Meu Deus, Tio. A verão não faz contigo e você não lê o comentário. Eu estou aqui com as minhas amigas na chamada mostrando para elas. Ela falou que o jogo é leão. Que bom que você está gostando. E a pouquinho o carro da salsicha está na área. Vamos colocar agora então? Bora. O carro da salsicha. O carro da linguiça ou da salsicha? Agora aqui é o Retro Game que está jogando. Daqui a pouco a gente está colocando aqui GTA. Aí nós vamos por causa da salsicha. Não. Pai Mario. Morreu. Bom, então é o seguinte. Fala no jogo antigo que ela conhece. Nós vamos por GTA. Mostra no jogo antigo que ela conhece. O GTA. Fala no jogo antigo que ela conhece. Olha! Que legal! Isso até é bom. Oma, Maria não pode atender agora. Eu falei já com ela. Você sabe algum jogo antigo aí, Oma? Um nome, jogo antigo? Sabe, se você gosta de algum jogo antigo Tipo, Sonic Qualquer um antigo Qualquer um antigo Você gosta de Sonic? Pac-Man? Qual você quer? Mortal Kombat Unha, você tem Ela tem Play 2 Onde você põe Mortal Kombat? Que eu quero jogar Mortal Kombat com isso aí Não, mas só para ela ficar olhando aí E jogando com o Cabal Só para ela ficar olhando aí Que ela vai aprender agora como é que joga com o Cabal Como jogar com o Cabal Também não sei Onde vai ensinar você Fala para ela ficar só esperando Que ela vai ver como joga com o Cabal É super entendo isso aqui Super entendo É seu cabelo? É aqui, ó É aqui, ó Mostra a mão Mostra a mão Ela deu oi Fala para ela como é que eu vou ensinar Nós estamos falando live Eu estou fazendo live pelo WhatsApp Ele está fazendo live pelo YouTube E nós estamos jogando Opa Ó, fala para ela Ficou lindo Olha como é que é Assim Tá vendo? Hã? Como assim? Eu agitei Fala para ela como é que joga com o Cabal Só observe a luta Olha como é que joga com o Cabal Meu tio é esse Viu? Como é que é que joga com o Cabal Toma, negada Viu? Fala para ela como é que joga com o Cabal Será que já podia? Meu tio está arrebentando o cara Você viu? Como é que é que joga com o Cabal Olha aí Olha aí Aí Fala para ela se quiser ter uma aula como é que joga o cabão? Pode jogar depois? E agora o cabão também rebita, não, Dias? E agora é feio, eu fico coisado. Errou! Fala que o cabão de azul é apelão também. E agora o cabão de azul é apelão. Mas eu estou nisso! Eita! Ai! Ih! Vi também! Mas agora fala para ela qual que eu vou pegar agora. Fala para ela. Meu tio agora vai pegar um outro. Deixa eu jogar! Eu peguei, fala para ela. Fica só olhando. Olha só! Ai! Fala para ela ai! Fala para ela! Fala para ela! Fala para ela! Vou te amarelinho! Aeeeeee! Mexe comigo! Mexe! Mexe! Olha! Eu sou amarelo! Mexe comigo! Mexe! Aeeeeee! Mexe comigo! Mexe! Mexe! Mexe comigo! Mexe! Mexe comigo! Mexe! Mexe comigo! Mexe comigo! Olha quem vai vir Olha o japonês Ah, o que é que tá mexendo comigo? Eu quero ir com o coreaninho depois Como é que é o nome dele, tio? Japoneizinho? Como é que é o nome de japonês? Liu Kang É, eu vou ir com Liu Kang, o coreaninho Olha, olha Coreaninho Vai, tio, arrebeta a mulher É, sumindo Arrebeta a mulher, tio Vai Arrebeta a mulher Arrebeta Arrebeta Ai Toma, grava aí pra ela Agora o Bic tá jogando Tá no controle aqui Como é que é que manda o... Como é que manda o ateia mesmo? As patagens é vermelha Tá Vai logo É, cara, o dedo é uma garota Levando o corpo É, não quer aprender como é que é isso aqui Como é que defende? Aqui, esse dedo aqui E o outro Vai Vai Olha a cabeça, tem que aprender como é que é isso aqui? com ele agora eu vou conseguir jogar depois é que tiver ó ó o meu cor n e o cai agora vai saber com quem está se mexendo com a coreana que levou um cor no coitado Como é que joga a coelha? Olha, calma aí, que eu não tô conseguindo O coelho tá morrendo comigo Mas olha que eu vou jogar agora Como é que pode? Olha que eu vou jogando coelhinho Olha como é que eu jogo coelhinho Olha, é assim que eu jogo coelhinho Vai coelhinho Vai coelhinho Tá demonstrando A bicicleta, ó, ficou vendo Aê, coelhinho Aê, coelhinho Fica em defesa pra baixo Também Aê, coelhinho Aê, coelhinho Aê, coelhinho Olha, coelhinho Olha como é que eu vou jogando com su Aê, coelhinho 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 Aê, o carabaão Olha, awfully nice Moleque 20 Que o danger Olha o danger Ali ó Agora que eu vi que faz o combo Calma aí, agora não vai dar pra gravar não Por causa que agora eu vou jogar E também não tem ninguém pra segurar o control Então vai ficar pausado mesmo Eu vou ir com a Shiva Shiva, é Shiva Tá achando o que é que é meu filho pra matar de mim, hein Toma Cano Win Obrigado pra todos que tiveram ainda um like Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Obrigado Obrigado